O homem acusado de assassinar 11 pessoas numa sinagoga de Pittsburgh, Estados Unidos, foi presente a tribunal. Robert Bauer se está detido, sem fiança, e responde pelo ataque mais mortífero contra a comunidade judaica dos Estados Unidos. O procurador adjunto aponta a necessidade de denunciar os crimes de ódio. Não denunciar crimes de ódio não significa que eles não aconteçam. Precisamos da vossa ajuda para entender as razões pelas quais as vítimas não denunciam crimes de ódio. Também precisamos de entender quais as barreiras que os polícias e as instituições enfrentam para denunciar crimes de ódio à UFBI. Juntos podemos encontrar maneiras de melhorar a denúncia de crimes de ódio, o que nos permitirá direcionar os nossos recursos de forma mais eficaz para onde eles são mais necessários. Para combater o crime de ódio, o Departamento de Justiça já tomou algumas iniciativas concretas. Hoje, o Departamento de Justiça está a anunciar o lançamento de um sítio internet dedicado a crimes de ódio, um portal único com informações sobre todos os nossos recursos relacionados com crimes de ódio. Agentes de lei, procuradores, membros do público podem encontrar facilmente informações no site sobre recursos para prevenir e investigar crimes de ódio. O atirador entrou na sinagoga armado com uma espingarda semiautomática e três pistolas e abriu fogo indiscriminadamente.